A vida é simples pra quem sabe viver, mas a gente acaba por complicar. Quanta maldade que a gente sempre vê, e a crueldade vai me acompanhar. Nossas ações, desilusões, corrupções, e a gente que dança, são marcas de uma vida simples, que as pessoas querem atropelar. Com o nariz em pé e o papo que tá tudo bem, nunca param de ganhar e reclamar. A vida é simples pra quem sabe viver, a vida é simples pra quem sabe viver. A vida é simples pra quem sabe viver. Música